Fala galera, hoje eu vou apresentar pra vocês a placa Arduino compatível da Robocore, a Blackboard. Aqui na Robocore a gente usa Arduino pra tudo. A gente usa pra fazer tutoriais, a gente usa pra fazer manuais, a gente usa pra fazer os kits, a gente usa pra fazer controle de acesso, a gente usa pra fazer projetos internos, a gente usa até pra ir no banheiro. Filho da... O pessoal aqui tem usado as placas Arduino desde 2009 e desde então a gente tem visto o desenvolvimento das placas Arduino. Depois de usar vários modelos, a gente decidiu fazer a nossa placa, a Blackboard, que traz o melhor das placas básicas Arduino, mais algumas melhorias pensadas pelos nossos engenheiros. Eu vou descrever aqui agora algumas das melhorias que a nossa placa tem em cima do Arduino Uno. Pra começar, que a Blackboard suporta uma maior drenagem de corrente do pino de 5V. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você pode alimentar mais periféricos usando o pino de 5V da placa. Pra mostrar um exemplo disso, eu vou mostrar pra vocês como que ela se comporta quando aciona dois servos e como que o Arduino Uno se comporta. Aqui na minha frente eu tenho um Arduino Uno R3 e uma Blackboard. Eu vou colocar o mesmo programa nas duas placas, que nada mais é do que o programa SWEEP, que você encontra lá no programa do Arduino, indo em Exemplos, e depois Servo e depois SWEEP. Eu vou adicionar mais um servo na programação e aí eu vou ligar os servos direto nas portas do Arduino. Então eu tenho quatro servos de rotação contínua, os quatro servos são exatamente iguais, tá? Pra fazer toda a ligação eu vou usar uma protoboard só pra ter o mesmo pino 5V ligado em mais de um pino, já que aqui nas placas Arduino eu só tenho um pino de 5V, aqui também. É como se isso aqui servisse como um Benjamin, uma extensão do nosso pino de 5V pra poder ligar mais coisas no pino de 5V. E pra alimentar as duas placas eu vou usar duas fontes idênticas, tá? Duas fontes, 9V, 1A. Pra mostrar que não tem pegadinha nisso, esses servos, eu vou bagunçar eles de qualquer jeito. E eu vou pegar dois aqui, só pra pegar dois com essa... um com a estrela e um com essa haste, esses dois também. Eu vou ligar dois no Uno, dois na Blackboard, tá? Aqui na protoboard eu vou fazer a ligação, ligação exatamente igual, aqui eu tenho os fios dos 5V do GND, aqui a mesma coisa. Agora eu vou ligar os servos. Por enquanto eu vou deixar o fio de controle de cada servo desligado. Agora eu vou ligar os dois servos na Blackboard. Também com os fios de controle desligados. Então eu tenho aqui esses dois servos que eu vou ligar no Uno e esses dois servos que eu vou ligar na Blackboard, tá? Vou ligar aqui as minhas duas fontes iguais. E o que aquele programinha do Sweep faz? Ele mexe gradualmente no eixo do servo. Num servo de posição angular, ele faz o seu eixo ir até o final e depois voltar. Como eu estou usando o servo de rotação contínua, é como se ele começasse a acelerar pra um lado, parar e aí começa a acelerar pro outro. Você vai ver quando eu ligar os servos aqui. Agora eu vou ligar a Blackboard com uma fonte e o Uno com outra fonte. As duas fontes, lembrando, são iguais. 9 volts, 1 ampere. É importante que mesmo pra esse experimento e pra outros, você não alimente a placa no seu projeto final com a porta USB do computador. Porque a corrente que vem do computador é muito diferente, varia muito de um computador pro outro. Você não pode confiar na fonte pela USB que você tem no computador, tá? Você não pode confiar nela pra fazer seus projetos. É sempre bom você usar uma fonte externa. Agora, eu vou ligar um servo em cada placa. E a gente vai ver o comportamento deles. Tá? Pra ficar parecido, eu vou ligar os servos que estão com a mesma haste aqui. Então, esse servo aqui, eu vou ligar aqui no pino 9. E lá vai ele. Começar a trabalhar. Esse servo aqui, eu vou ligar o pino 9 da Blackboard. E lá vai ele. Começar a trabalhar. Tudo muito bom até aí, né? As duas placas parecem que estão funcionando iguais. Um servo. Beleza. Agora, eu vou ligar um segundo servo nas duas placas. E vamos ver o que acontece. Eu vou ligar ao mesmo tempo pra vocês conseguirem enxergar o que vai acontecer. Já tem uma ideia? Eu vou adicionar esse servo aqui no pino 10 do Uno. E esse servo aqui no pino 10 da Blackboard. Olha que coisa engraçada que acabou de acontecer. O regulador de tensão do Uno não consegue enviar pros servos fornecer na porta de 5V corrente necessária pra eles funcionarem. E o regulador da Blackboard, por sua vez, consegue fornecer a corrente suficiente. Então, o que que acontece? O Uno, ele fica resetando, porque ele tenta fornecer uma corrente que ele não tem. Então, ele reseta. Enquanto isso, a Blackboard continua funcionando e funcionando e funcionando. Ou seja, o regulador dela consegue enviar pra porta de 5V corrente necessária pros dois servos funcionarem sem problema nenhum. É claro que isso aqui é só um teste pra você ver a coisa funcionando na prática. Mas, sempre usa um shield protogol, um shield que te dê maior corrente nos pinos, sem precisar usar tanto do regulador das placas, tá? É sempre recomendado você usar uma outra placa pra dar essa corrente pras cardas, tá? Toma um pouco de cuidado com isso. Bom, agora eu vou desligar um pouco essas placas, porque o barulho já tá me enchendo. Bom, outra vantagem da Blackboard pro Uno é que os LEDs de TXRX estão no canto da placa, tá? Por que que isso é bom? Quando você tá usando um shield, você, se tiver usando o Uno, pra ver se tá tendo comunicação, pra ver se você tá gravando um programa novo, você tem que olhar lá dentro dele pra ver se os LEDs estão piscando. Na Blackboard, como os LEDs estão perto da borda, você consegue só de olhar pra ele e saber se tá tendo alguma comunicação serial entre o seu Arduino e o computador, por exemplo. Uma outra vantagem da Blackboard é que ela tem um LED que indica se você tá ligando a fonte com a polaridade invertida. Isso é bastante útil quando você tá com uma fonte que você não sabe se o centro é positivo ou negativo. Você liga no Arduino e aí o que que acontece? A placa não funciona, ela acende o LED falando que a sua polaridade da fonte tá invertida e aí você pode tirar e arrumar e ligar o Arduino de uma maneira melhor. Um outro ponto positivo, a conversão de sinal do computador pro microcontrolador na Blackboard é feito através de um chip FTDI, o mesmo que era usado na placa anterior do Uno, do ML-E9. Usar um chip FTDI é melhor porque a conversão de sinal fica mais confiável e robusta e sem contar que ele tem drivers que ajudam a você não ter problema quando você for reconhecer essa placa no seu Windows 8, por exemplo, o que acontece muito com o Arduino Uno. Mais uma vantagem, se por um acaso, por algum motivo, você curte-circuitar as portas do chip do FTDI e ele queimar, você não perde a sua placa, você não precisa jogar a sua placa fora. Por quê? Porque ele tem esses seis buracos aqui, esses seis pinos, que você pode soldar uma barra de pino e gravar o seu Arduino através de uma placa FTDI. Então, se por um acaso, se você fizer alguma coisa que queime o chip FTDI, você ainda tem a opção de usar um gravador externo, que é muito útil. E ela é fabricada no Brasil e tem um preço mais acessível. A Blackboard é compatível com todos os shields e sensores que forem compatíveis com o seu Arduino. Então, se você quiser substituir a placa do seu projeto por uma Blackboard, você não vai ter problema nenhum. Essa é mais uma placa para você usar, com a marca e a garantia que todos os produtos da Robocore têm. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho